Bem, eu também quero saudar os enfermeiros. Eu atuei 13 anos na saúde e a gente sabe a importância desses profissionais na cadeia do atendimento interdisciplinar. Na verdade, quem leva 24 horas por dia, os hospitais, são os enfermeiros, interagindo com os médicos, fisioterapeutas, com os familiares. Então, de fato, os enfermeiros têm que ser sempre enaltecidos. Eu também queria falar da reunião que o vereador Alberto e o vereador Rafael trataram, da importância dessa reunião, para a gente ter aquele olhar geral na saúde da nossa cidade. Também destacar a questão que os hospitais privados trouxeram, das dificuldades que eles estão passando, porque esse fluxo, o que eles estão com dificuldade de receber das organizações, eles não estão fazendo procedimentos e está faltando recurso. Essas pessoas que perderem o emprego vão para o SUS também. Enfim, é uma cadeia ruim. Em relação à frustração que foi dito pelo secretário, eu entendi de diversos pontos. Um deles é o seguinte, o governador recebe uma verba federal, os municípios que têm gestão plena e que são responsáveis por administrar essa verba, que é o nosso caso aqui em Caxias do Sul. A outra verba ele direciona para os hospitais onde o governo trabalha diretamente. Inclusive, a sugestão do governador de que esse valor vindo da gestão plena possa até mesmo, quando possível, comprar leitos de hospitais privados, se houver o caso. Porque está havendo redução do uso da verba. Por exemplo, não é só no privado que está usando menos recursos. No público também, só estão sendo feitos cirurgias e procedimentos de urgência. Então, se tiver disponibilidade dessa verba, usar para compra de leitos no privado. Essa questão, vereador Rafael, e também assim, eu tenho acompanhado e acredito que todos vocês, a secretária Arita e o governador, a todo momento que ele tem contato com a União, pedindo que venha o dinheiro para os hospitais. O papel dele, ele está fazendo. Só que isso é verba federal. E a gente está vendo o novo ministro falando em liberação e flexibilização de protocolos. Ele teria que estar cuidando do atendimento, o novo ministro. E não vendo onde é que eles vão flexibilizar, especialmente frente ao que a gente está vivendo nos estados. Falando especificamente dessa questão da ocupação dos leitos, o vereador Rafael, eu já administrei um hospital. Por exemplo, a gente tinha dificuldades com leitos de UTI NEL. É uma dificuldade grande na região. Eu estava com pacientes do plano de saúde grávidas ali no atendimento de parto. E se eu recebesse uma liminar lá de Santa Maria, de onde for, eu tinha que receber o paciente, mesmo sendo hospital privado. Então, existe isso na saúde. Em razão da vida, a gente tem que acolher... Uma parte, vereadora. A gente tem que acolher... Eu estou falando isso até anterior à crise. Eu acredito que esse toma para si que o secretário trouxe foi a condição de estar olhando, então, a questão regional dos leitos. E, claro, até foi dito aqui, a cidade cumpriu, fez o seu isolamento com o tempo anterior, cedo até, sem ter havido óbitos. A gente está com uma curva boa, mas a gente tem poucos leitos de UTI. E essa... Até mesmo, por exemplo, os leitos que a gente tem para serem finalizados no geral dependem de habilitação. Então, é histórico a falta de leitos de UTI na nossa região. E aí é uma ação estruturante que nós temos que nos unir todos, junto aos nossos deputados federais. Não, não, esse é um momento focado. Mas eu quero dizer, nós temos que buscar essa habilitação a nível federal, com uma pressão muito grande, porque é de lá que tem que vir o recurso. É isso aí. Obrigada, presidente. Desculpe se eu me estendi. Encerrado.